Vou botar o celular na mochila porque o couro come-se. Vambora? Eu vou acender essa luzinha, mano. Vambora. Não, não, calma aí, calma aí. Será que vai pegar na câmera isso? Acho que tá muito baixo, pô. E o pior que os boi nem tá olhando, viado. Doideira, hein? Será que alguém tocando boi, mano? Pô, mas desse jeito? Caralho, eu vou arralar daqui, mano. Tomara que pegou isso na câmera. É, meu não. Nem sei se eu desse correndo. Sei lá, hein. Duvido, você deve ficar com a bike largada, viado. Embala muito. Nossa, meu não. Caraca! Não dá, não? Não dá, não dá não. Não dá, não dá. Ele vai, então, até o pé. Sao? Lá vai, há um... Ele vai ficar com a chão e a sal? Caraca, Menor! E a bicicleta embala muito viagem Eu tava segurando o freio que ela tá descendo Aí foi aqui que eu virei, eu decidi que voadão Passei direto, você já viu o vídeo? Passei direto Olha o drift Eu caí aqui, ó Não, pera Ué Estamparo, viado, tinha um córrego Ué, tinha um córrego Era ali, será? Acho que era ali, é Que dá medo, Menor Silêncio Passarinho ali Silêncio, silêncio Minha nossa, aquela noite é sinistra, hein Tá correndo? Aqui é o pior lugar que tem, esse pedacinho aqui Olha aqui, fio Vai ralado aqui, mena, tá doido Chega de gravar com o celular, agora vou, vamos pedalar, mena Tá chegando já Já, já Acho que é só se descer, daí chegou real Por que que a gente acendeu a luz? Não sei também Acho que é pra sinalizar, né, pra quem tá de longe Ah, vai apagar, menor Não sei o que pode acontecer O cara que a descida ele é sinistro Tá ali, né? Aham Vambora agora, viado Cara, esse trecho aqui não acho devagar, achei rápido Acho que você aguenta pra Rialto já, hein, viado? Aham? Acho que você aguenta Rialto, hein Aham? Aguenta Rialto? É Por que a gente tá de boa? Porque não tá calor, mano Tá ligado? Rapaziada, eu não sei se... Acho que esse vídeo vai ter duas partes, cara Porque, como eu edito no celular, talvez no celular não aguenta não, mano É questão de memória Então esse par vai ter duas partes de 15 minutos e pra vocês Cara, eu joguei na pesadona, gente Nossa, menor Dá um rio, menor Dá um rio, menor Caraca, viado Se eu freiasse ali, eu ia cair Que? Caralho, você viu o buraco que tinha ali? Aba aí que eu sei, babá Aham, dois buracos ali, né? Aí Aqui é mais nesse correio, ó Pra lá Aham, aham O que é isso? Olha o cachorro aí, já descido ele é maneiro, né viagem? Aham, eu falei, vai dar uma porrada pra trás, mas agora a câmera balançou mesmo. Aham, vai reto, vai reto. Meu tempo tá saindo do meu pé, meu pé tá tremendo tudo. Olha o cachorro. Olha o cachorro. Oh, é aquele cara, viado. Passou por nós lá em cima. Caraca. Nossa, meu ava tá doendo já, mano. Ah, meu ava tá doendo. Nossa, menor, olha. Show de poeira. Meu banquinho já tombe, é tremendo. Bati. Foi bom, menor. Top. Acho que vou finalizar o vídeo por aqui só. É isso. É isso. Meu braço tá, sei lá, mano. É assim mesmo. Descer que eu tenho esse maneiro, mano. Rapaziada, tá gravando? Tá mesmo? Pô, se você tiver aí, ó, trampando aí, ó, estudando, você que estuda, pô, você pega um final de semana aí com uma bike e faz isso aí, pô. Ah, gente, eu tô com uma 26. Olha lá, Gil. Se eu conseguir, meu ouvido tá meio, parece que tá entupido, viado. Ah, mas tá doendo. Esse lado aqui, ó. Muito vento. Achei que o cachorro ia correr, tá? Pretão? É, preto. Que daí? Não, esse aqui, ó. Pô, mas esse aqui, mano. Uma parada que desestressa isso aqui, mano. Eu queria pegar essa parte aqui, mano, tá ligado? Aqui a pessoa fala que você tá lá em Porto Real. Eu já fui até, acho que no meio do caminho, então, lá na fazenda. Um sítio lá, chegando em Floriano, pô, que falou. Aí falou que passa a pontezinha e vai direto. Essa descida aqui foi muito boa, mano. Foi, mano. Pô, eu cheguei ali. Parece que a bike vai desmontar, velho. Meu braço não tá aguentando mais, mano, ele tá treinando demais, velho. Quer descansar pra eu voltar a noite ou já quer ir? Não, não dá pra ir, pô. Vão aí, então. Ah, se a sua parou a minha, para. Para nada. Vambora, filho. Vambora. Caralho, mas tava limpinho. Na moral, mano. O seu cidade, você perdeu, amigo? E aí? Deu, né? Ah, não. Ela descolou a tampinha. Ela tava andando, ela caiu. Mano, alçada. Vamos pular aí, vamos pular aí. É aquele que passou atrás da sua casa? Caraca. Eu vou te calçar, né? Ah, não. Que perguiço vir na calçada. Caralho. Vamos parar aqui mesmo. Tá cansado, tá? Quer parar aí? Quer parar pra resenhar? Ah, vamos indo. Vamos parar lá na sua casa mesmo, tá ligado? Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vou parar o vídeo por aqui. Tá ligado? Vou guardar a câmera. Se acontecer alguma coisa aí, eu graças a vocês. Você que assistiu até o final, né? Brigadão, valeu. Deixa o like já pro carro aí, Zeca. E é isso. Pneu não furou, graças a Deus. O Daniel já tá perto de casa, eu tô longe. Marcha, meu irmão. Para aqui rapidão, pai. Eu guardo a goropó aqui.